Um assunto que você é muito amigo do Sérgio Reis, tem um grande parceiro seu musical e recentemente ele deu as declarações, deu muito problema pra ele, teve problemas com a justiça e ele perdeu os parceiros ali que iriam gravar com ele. Você deu uma resposta bem amena ali, só pra não ficar quieto também, pra falar alguma coisa. E o Sérgio Reis, a gente tá falando dessa questão de agora, mas ele decidiu entrar na política há alguns anos. E me lembro que muita gente na época reclamou, gente que gosta dele, falando não faz isso, não faz isso que isso vai ser ruim pra sua carreira, você é uma pessoa muito grande pra se meter nisso. Você era um desses que criticava lá de trás, que reclamou disso. Como é que você tá diante do Sérgio? Vocês têm um projeto muito grande, muito premiado, que é o Amizade Sincera. Como é que foi o seu papo com ele? Como é que é a sua cabeça em relação a tudo que tá acontecendo? Não, antes dele fazer aquele manifesto, eu já vinha chamando a atenção dele, entendeu? Porque desde que ele se candidatou a deputado, a primeira coisa que eu fiz foi escrever nas minhas redes sociais, que eu era absolutamente contra, que eu e a Hebe, um dia nós fomos no programa da Hebe, a Hebe fez ele jurar pra ela que ele não ia se candidatar, entendeu? Mas eu acho que, na verdade, quando chegou nesse momento crítico e insustentável, eu preferi delegar isso que ele fez ao Sérgio Bavini. Eu tirei o Sérgio Reis dessa jogada, entendeu? Manifestei minha opinião sempre contrária a achar que músico não pode atuar politicamente. Todos que atuaram não foram bem, o Mócio Franco, o Agnaldo Timóteo, o único poeta que fez alguma coisa foi um poeta lá nos anos 60, que era chamado J.G. de Araújo Jorge, que conseguiu ser um bom deputado, entendeu? Mas o resto não conseguiu. O Ari Barroso foi vereador no Rio de Janeiro, queria proibir biquíni na praia, entendeu? Então foi uma coisa assim, não é do nosso espírito, entendeu? Então eu pedia pro Sérgio, uma semana antes de se manifestar, e ele não me atendeu, ele passou batido, né? Sempre democraticamente comigo, porque também ele nunca chiou das minhas reclamações, sabe? Todas as vezes que eu falei, ele aceitou e não me contestou e não fez nada. Às vezes que durante os shows ele começou a falar de política, eu pedi pra botar no contrato que ele não poderia falar de política, entendeu? Porque ele não se controla, né? Então, mas o Sérgio é um... O Sérgio Reis, o Sérgio Reis, esse é um grande artista brasileiro, ele tem uma importância enorme, porque ele representa uma região toda, essa nossa região toda aqui, a voz dele é belíssima, o repertório dele é lindíssimo, entendeu? Agora, politicamente, ele não tem condições, entendeu? Ele não é o lance dele, entendeu? Mas ele tem aquele comichão que o cara vai. Aí eu publiquei pra ele que eu, até hoje, eu me nego a usar meu prestígio pra combater a democracia, entendeu? Eu não vou fazer isso. E ele foi muito infeliz na atitude dele. Eu acho que ele foi... Ele pisou fundo demais, entendeu? Ninguém esperava aquilo dele, entendeu? Então, o que aconteceu é que houve essa rejeição toda. O que eu aconselhei pra ele, como amigo dele, entendeu? Que ele se retirasse da cena por algum tempo, sabe? Procurasse se cuidar fisicamente, sabe? Pra que a saúde dele voltasse ao normal. Ele tem uma saúde um pouco debilitada, embora ele seja um guerreiro, um cara que... Eu falo que o Sérgio não quebra, não rasga e não enferruge, entendeu? Então, eu sugeri pra ele que ele se retirasse um pouco, esperasse baixar essa bola, pra que as pessoas voltassem a entender que Sérgio Reis é um grande artista brasileiro. O Sérgio Bavir é um cidadão, como tem tantos aí que falam bobagem, pacas, entendeu? Ele também falou bobagem, na minha opinião, entendeu? Eu não faria aquilo que ele fez. Mesmo porque a música é um fator de união. A música não divide. Você não pode dividir o seu povo com a música. Se você quiser fazer protesto, vai pra música de protesto. Faz que nem o Vandré, entendeu? Vai fazer música de protesto. Agora, não atua, não faça o que ele fez. Convocar uma nação pra... Sabe? Pra um delírio, sabe? Como se o Brasil fosse um paizinho, entendeu? Se o Brasil quebrar, a economia mundial quebra. Agora, é um... Agora, puxando pro lado que eu acho que isso é que interessa, no meu caso, é um ser humano lindo, sabe? Afetivo, carinhoso, sabe? Todo mundo que vem aqui fala muito dele. Meu amigo querido, meu amigo querido, sabe? Assim, pô, gosto do trabalho dele. Agora, politicamente, eu tô do outro lado do muro, entendeu? Não compacto com ele, não concordo, sabe? E falo isso pra ele, ele democraticamente aceita. Não briga comigo, não fica de mal comigo, nada. Apenas aceito a minha opinião. E eu acho que a minha obrigação também, embora eu não concorde, né? O que eu posso fazer? É o que ele pensa. Deixa ele. E aí E aí E aí E aí Obrigado.